E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o LHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Quando a gente decide correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo, eu faço a bola correr, enquanto cê acha que é o Tio Rê, mano, tá se perdendo. Se tem a bola, o bagulho vai ser diferente, cê acha que é bom, porque largou na frente, de virada é bem agotoso, pega minha mente. Tá correto, rapaz, 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 meu mano tá ligado, tu tá de marola, joio tá do pique diva, vem pra ver, se eu começo a correr, eu corro, acho que é a bola. Não é a bola, não é a bola, não é a bola, não é o ano que se calou, e se não for zagueiro, compra um carro, que pra ele ver se for retrovisor. Não retrovisor, porque é zoa para a sua cara feia, que é mais quadrento do que cem por cento do seu dente, que nunca e tal, então não mostra. Todo presente já não mostra, se eu vou ter teu ataque, eu quero receber a resposta. Lerão da sua no frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô buscando, nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado. Fique iniciado agora, cê foi almejado, cala a boca. Cala a boca, cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho, você sabe que mano eu te traçalho. Se não tivesse que me estar lendo a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. Cala a boca, eu tenho argumento, novidade, a cara do John é pra dentro, se eu mano não é rima, continua. Sabe mais novidade, que depois da batalha eu vou deixar o fumo. Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo é só no jogo. Já que é pra agredir, a chuta é a bola, aceitei o seu pouco, puse a sua cara pra fora. Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo é só no jogo. Achou que você não é nem o adjunto, pega a visão aqui certinho com o junto. Cê colocou a minha cara pra fora, o seu azar foi que meu talento saiu junto. E não vai buscar lá fora, porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora. Se você quer pôr, pegue a mão, porque se eu invada vai buscar no erro, João. Boa noite, matalha da aldeia, boa noite, deixa pra depois. Agora é a hora que você quer, nós dois. Sem uma batidinha, nós tô bem inteira. Cê vai acordar depois e vai acordar dando bom dia. Já tem medo? É assim que não vai ficar. Fim todos e agora fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Me cuida nos agudos e a revolta da viena. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. O que é essa é porque o garoto da folia? A boca mais é sangue frio, claro, como cê tá depois desse desafio? E faz, que eu tô tranquilo, calma, precisa de ferir. Me conta você, como é que tá na UTI? A boca não tem, fio, 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 fio. O problema se eu sou o capitão do meu time, até porque o Brasil depende do Neymar. E pra complicar isso ai não me define. Então tá ligado que agora a plateia vai te deixar na voz. Ai, meu irmão, você tá deixando brecha Avisa que esse ano eu trago essa pra nós Você vai perder Já falei que eu tô capitão Mas eu não sou o capitão nascimento Eu tô entretenimento, tô cumprindo minha função Você, MC, minha profissão E tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando à vontade Não pela minha foto nem minha lota, porque eu gosto da minha verdade Pai, é melhor você não confundir as palavras Você tá ligado que eu me tocar o terror Você não é o Neymar na pastão do time Você tem que entender que você é o único jogador É isso que tá acontecendo Você tá ligado que eu já tô aqui pra te bater E nessa você tá perdendo É de improvisado, quero ver a que você concorrer Você falou que você tá correndo pelo time Tá ligado que agora não tem ponto de você correr Eu sou a rede, cala, a rede é feixe Hoje o oito tá fudido pra você Mas eu me lembro O argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolheram Se você não gostando é só você se concorrer Eu tô entendendo, porque você está ficando os aliados Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede passou a ser tinha perigo Mano, você pode atravessar a rede Que não é bujeta eu faço tudo voltar pra casa Hoje a minha bola vai atravessar a rede Porque o meu gente é igual o do Ori, vem de subasa Se eu o Ori, vem de subasa Mas você tá ligado que eu arrumando Você não arruma nada porque você tá chapado Seu Ori vem tudo subaseado Você tem, você tá travado E tá ligado que agora é as ideias Se você atravessa a rede, você não marca o ponto Se atravessa ele, acena na plateia Eu atravesso a plateia Pois o meu freestyle tem ideia no rádio É porque o meu chute é tão forte Passou o zoolofote pra fora do estádio E o que eu entendo é eu? Porque eu sou o resto nunca me sábia Te matei com o poder da palavra Não passa de mim porque eu sou o centro de casa Você acha que ela vai chutar bola pra fora do estádio? No mínimo você tá buscando E pra ela batalhar uma cobrança de pênalti Você não é o Neymar Você não passa que seu elano Chuva, lá pra cima Tá ligado, bate a nave E depois que cê junta aparece o meme Da bola caindo lá na vila do Chaves Sabe tudo aqui hoje, separa meu espeto Confima na hora, o seu cérebro é um espeto Achei que você ia mudar bem, mas eu sou mais esperto Você é esperto, tá ligado, que o raio te perda Você vem, só que você não tá perto Você é esperto e eu sou esparta Tá ligado, que você era o Tano Tá ligado, você tá fãbando Perder a lado infinito e tá fodida fazendo o E Será que você tá no Esparta? Ei, cê piquei, eu jamais consegui Vamos saber muito bem essa parada Pois eu levei a jóia da Manopopra minha quebrada Cê sabe muito bem Verso os almasaradores Olha pra esses mano, a cara é dos pecadores Se você peca, só me quente, talarica, acaba a careca Talarica, acaba a careca Por isso, mano, que eu vou avante Vai ficar careca e com isso te vou tocar Eu não entendi, por isso que agora te me confundi Talarica vai ficar careca Que é sem ladaria Pode ficar tranquilo, desde o dia da lisinha Quando desceu, não perguntei nada Então você vai entendendo como eu faço aqui Porque é improvisada Ela vai ficar careca, vai virar meu alvo Hoje ela vai entrar pro monte dos calvos Tudo é sua mentira transada Querendo me aceitar com uma brecha Para arcar essa ideia, porque você queria Se fosse tudo isso mesmo, com arte na mão Ia mostrar que você tinha um canão Falava que é o mais, mas tudo isso eu já vi da sua paz Nenão, pega a visão Cê já quer falar, mas não vai pegar meu É um arco, muito menos da curva Mano, às vezes eu vejo que tô faito Foda-se essa vida injusta Vai conseguindo, eu não paro Quero que se foda curto na luta Eu tô mandando disparo e amassando para o filho da puta Você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi puta Ela fez MC, essa é minha profissão Vendo que você não tá entendendo tudo não Hoje você é comum Você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora é legal, mas aí você pega a visão Que é outra parada O jogo tá sendo jogado Eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta Tu faz, ela ser uma errada No mundo, misturei essa pecada Ah, filho da puta, troca levada Troca levada? Só que você se perdeu na luta Roda pra cruz Porque Jesus também andava junto com as prostitutas Vendo que você não tá entendendo Tu quer muito fácil tá do lado forte Mas eu não entendo, só tem que me ouvir Sai, eu fico do lado dos fracos Desempresto minha força pra eles prosseguirem Não tá na hora, não vou ficar insistindo no que nem polui Não queria falar do bagulho sobre sua mãe Só que aí você não pegou o lado ruim Cê tá querendo, sabe me tirar Nas ideias nós sabemos me trocar Mano, na onde cê mora, filha da puta É o jeito que cê tem de falar É o jeito que a gente cobra o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós carregamos o porralho Frado, você é fraco Eu não sei nem o que eu vou encaixar Mas eu tô vendo que você tá tentando até me intimidar Sendo que eu vejo medo no seu olhar Não posso fazer muito mais que rima Muito mais que improvisa Só um por isso Devozinha tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho, eu sou gordona Tão bozão de gelatina Mas só vou Também me forjar com esse papinho Que eu sou o hip-hop E eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado Que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo Que aqui não tem brincadeira Ainda não quero o que Tão desprezado Sem bondade no seu medo Beijo no olhar Vou te empinar Ou parte da barra funda Que o mundo é grande E não gira em torno da sua bunda Que rima linda Você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a devilzinha Sua rima tá a puta Que fute-pocrisia desse MC Como não é brincadeira Se eu sou elevinha Essa montanha russa Faz favor Não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você Eu acabo com a devilzinha Que rima linda O prato fez instrumental Acho ela linda mesmo Então tenta fazer uma igual Eu vou te copiar Por isso que até não chega Para se expressar Fazer uma igual Eu tô potente Olha o meu físico Olha o que eu faço Lá de prata e te fremei Já bom Mas tudo o que cê fala É do seu físico Eu não consegui Ver você no seu eu lírico Ô amigona Desde aqui você sai morto Entendi que nada A gente entorna o seu corpo É lenta Eu tenho que fazer uma coisa De uma rua Ele mandou a mesma rima E a da vida é me grito Que por hipocrisia Por isso a cultura é Você não entende A cultura é estreita Na próxima deve eu dei Eu mando a mesma rima Aí eu sou no cruzão Aí cê fala da puta O round gay Por isso a gente não é não Fala, fala, fala Fala de varia Isso é porque eu tenho hip hop E isso é pra mim Ou eu vou pegar meu pai E mandar pro cemitério Fazer um trabalho Com o meio de terraço Fazer um trabalho Rima no assunto sério Até porque eu sou Tato reto na veia E hip hop Esse é o máximo Aí Você quer que eu rima em sério Então se prepara Que cê vai tomar uma surra Tem vontade rima no assunto Que cê quiser Pois toda rima que você manda Aqui é burra Sabe o que eu acho encantado Você fala que ela é parte Por isso eu tô montando O meu enredo Revolucionário Que nunca fiz o aluguel Sua literatura branca Me ensina o ar de preto Você acha que eu não rio Assim só porque eu tô doceiro Tudo bem, eu moro aqui Eu tô montando pelo alzoblero Você lembra quando Você falou no poliseu Me desculpa pra vida Eu tô montando a cê O ruizinho é o aula Você é o outro professor Você tá ligado meio Com dois pés na porta Quando tá bonito É bunda, é bunda Começa a perder Aí quem é mais preto importa É isso que acontece Você tá ligado Com dois pés no papo Não adianta Você tem militância Você não é saco Sua militância é a neve Sabe qual nota é diferente Eu vou te explicar uma parada Quando eu te vou te carregar as indentas Eu tô militante pra caralho Mas não é militante De doida é minha militanta Não se limita a minha presença Tô fugido É um arrobado Cadê tua ponte Porque você não encalha Eu só deixo medo Quando eu tenho de arrancar tua cabeça E não te dei chance Faz sua voz Você tá aí metendo louco Tá ligado Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazendo a rima E o bagulho é muito louco Tá ligado Que eu tô te acampelado Tipo um trem Quando o seu ego Não tá em jogo O povo morrer E se fuder Tá tudo bem Só que você é nojeita Me dá risa Você só tem militância Quando é, não te convém Nham, 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 não te convém